Você sabe falar estranho em inglês? Você já se perguntou qual seria a diferença entre strange, weird, odd, awkward? Porque todas essas palavras a gente acaba traduzindo como estranho, esquisito. Mas nesse vídeo eu vou te explicar como utilizar cada uma delas. So, let's get started! E se você está chegando agora aqui no canal, já deixa o seu like e se inscreve aí. É só clicar no botãozinho inscrever-se e clica lá no sininho também para você ser avisado quando a gente postar um novo vídeo. Bom, então vamos começar com weird. A palavra weird seria o estranho, o esquisito, é a palavra que tem a conotação mais negativa. Então quando você vê alguém ou alguma coisa muito fora do comum, muito estranho, muito esquisito, uma coisa que te deixa até incomodado, isso é weird. Por exemplo, eu poderia dizer assim, Something weird is going on here. Alguma coisa muito estranha, alguma coisa esquisita está acontecendo aqui. Ele é meio estranho, ele é meio esquisito. Eu ouvi um barulho estranho ontem à noite. Ou um barulho esquisito ontem à noite. Isso é esquisito, isso é estranho. Ela estava aqui há um minuto atrás. Tem um porém no uso dessas palavras que eu vou falar no final do vídeo, então fica aí até o final. Agora, tem também a palavra strange, que é estranho. E qual que é a diferença? É que strange é um pouco menos estranho que weird, se a gente poderia dizer assim. Então é aquele estranho que faz você olhar de novo, né? Você viu alguma coisa e fala, nossa, o que é isso? Que estranho. Então é alguma coisa que é fora do comum. Uma coisa que você não vê todo dia. Então é strange. Se a gente fosse fazer uma escala, weird seria o mais estranho de todos. Aquilo que te deixa até incomodado de tão esquisito que é a situação. O strange seria o nível um pouco menor do que weird. Por exemplo, eu poderia dizer I didn't see anything strange. I didn't see anything strange. Eu não vi nada de estranho. She was wearing a strange dress. She was wearing a strange dress. Ela estava usando um vestido estranho. He has a strange behavior. Ele tem um comportamento estranho. Agora olha esse exemplo. You must beware of strange dogs. You must beware of strange dogs. Você deve tomar cuidado com cachorros estranhos. Nesse caso, não é que o cachorro parece um ET, ou ele tem três orelhas, quatro olhos. Não é isso. Então, strange também se refere a algo que você não conhece. Por exemplo, um cachorro da rua que você não conhece seria a strange dog. Porque você não conhece. Uma pessoa que você não conhece é strange person. Uma pessoa estranha. Não que ela seja estranha porque ela tem algum comportamento estranho. Mas é porque você não conhece. Então, o strange tem essas duas ideias. Tem até a palavra stranger, que você usa para se referir a um estranho. Uma pessoa que você não conhece. Um desconhecido. Até a gente sempre fala para as crianças. Não converse com estranhos, com desconhecidos. O próximo é a palavra odd. Na nossa escala de estranheza, ela estaria em terceiro lugar. Então, em primeiro weird, segundo strange, terceiro odd. Então, odd é alguma coisa estranha que não é normal, mas não é tão estranha quanto strange ou weird. Então, por exemplo, eu pego um copo de leite para beber e aí eu falo, hum, this milk tastes odd. This milk tastes odd. Esse leite está com gosto estranho, né? Não é o gosto normal de leite. Alguma coisa está errada aqui. What an odd thing to say? What an odd thing to say? Pô, que coisa estranha de você dizer. Você disse alguma coisa aí que, ah, não é legal, né? Não é normal se dizer isso nessa situação. That's odd that she didn't come. That's odd that she didn't come. Hum, é estranho que ela não veio. Normalmente, ela viria. There's something odd about him. There's something odd about him. Tem alguma coisa que não é normal nele, sabe? Alguma coisa estranha nele. Aliás, a palavra odd tem outros significados, outros usos, que eu vou deixar para falar em um outro vídeo, ok? E chegamos à palavra awkward. Bom, awkward você usa para dizer que alguma coisa, alguma situação é estranha e constrangedora ao mesmo tempo. Então, voltando à nossa escala, a gente teria weird, que é o mais estranho de todos, strange, em segundo lugar, depois alguma coisa que é um pouco fora do normal, é odd. Agora, awkward é um estranho que tem algo a mais, que é uma situação que, além de estranha, ela é constrangedora, né? Que te deixa envergonhado, uma situação desconfortável. Então, é aquele estranho com algo a mais. Então, por exemplo, eu poderia dizer assim, I felt awkward at that party. I felt awkward at that party. Eu me senti estranho naquela festa. Então, em português, a gente não teria, talvez, uma outra palavra específica para falar isso, né? A gente falaria estranho. Você poderia falar que você não se sentiu muito à vontade naquela festa. Então, awkward vai dar essa ideia, né? Que você se sentiu estranho, desconfortável na festa, você não conhecia ninguém, uma festa estranha, com gente esquisita. Então, awkward descreve bem essa situação. Ou poderia dizer também, There was an awkward silence when he showed up. There was an awkward silence when he showed up. Houve um silêncio estranho quando ele chegou, quando ele apareceu. Então, o cara apareceu e todo mundo ficou quieto, né? Ficou aquela situação estranha, constrangedora. Então, isso aí é uma awkward situation, né? An awkward silence. Aquele silêncio estranho. I always find myself in awkward situations. I always find myself in awkward situations. Eu sempre me encontro em situações estranhas, embaraçosas, desconfortáveis. You should stop asking awkward questions. You should stop asking awkward questions. Você deveria parar de fazer essas perguntas estranhas, né? Você está fazendo algumas perguntas que são estranhas, constrangedoras, né? Deixam as pessoas desconfortáveis. Beleza? E eu vou deixar aqui do lado um vídeo do meu outro canal, um canal que eu faço com os meus filhos. Bem legal. Dá uma olhada lá. Se inscreve lá também. E se você tiver alguma outra dúvida ou sugestão aí sobre vocabulário, sobre estranho, deixa aí nos comentários para eu saber. So, thanks for watching and I'll see you next time.